Pessoal, vou fazer esse vídeo aqui Na intenção é o seguinte É... de mostrar pra vocês aí, ó Aí isso aí vai um mercedão aí na frente Né? É... ele já caiu por... É... por acostamento algumas vezes aí, né? Ele vinha puxando uma pila É... então... Eu já me aproximei dele, ele quis também cair Eu pisei o farol pra ele voltar aí E boto o caminhão aqui de vá No... Caminhão aqui Pra ele não ficar impressando ele Ele não ficar me vendo no retrovisor Porque é o seguinte, a gente tem que ser profissional Né? A faixa aqui não permite Acostamento não é faixa Então é o seguinte É... vamos... É... esperar uma oportunidade De... Pra fazer, efetuar a manobra Que é a ultrapassagem Né? Uma hora a faixa permitir E outra coisa E eu vou estudar ele também Se for uma descida Muito longa Que se ele soltar Como esse caminhão é médio Então eu não sou muito andador Então eu deixo ele ir embora Vamos aí ver se a... Libera Né? Né? Vamos ver aqui Agora a faixa me permite ultrapassagem Como é que tá aqui? Não, a barra tá suja Né? O que que eu vou fazer aqui? Não, tá sujo Né? Então Vou deixar aqui Espera outra oportunidade Né? Nessa hora que o profissionalismo Põe Né? E a presença aí Coisa Né? Não, não vai dar Eu não vou imprensar o cara Tá vendo? Ele ligou a seta pra esquerda Pra... Ah tá Ele ligou o alerta aqui Acho que vão Vai parar Líder Tá em obra ali na frente Agora todo mundo foi Mas é o seguinte A faixa aqui não permite ultrapassagem Agora eu vou Tá vendo? A faixa aqui permite ultrapassagem Então tá aí A gente cumprimenta o companheiro Dei distância aqui Não vou jogar a minha carreta na frente dele E sigo minha viagem tranquilo Né? Aqui Deixa que ele faça uma boa viagem E eu também E eu vou mostrando aí Pra vocês aí Tão vendo aí pessoal? Prudência Você tem que ser por dentro E ser profissional É isso aqui Vai te distinguir aí O teu profissionalismo aí A tua habilitação aí Tá vendo aí? Eu mostrei essa situação aí Dele De ultrapassagem Você chega no lugar Tem paixa contínua Não tem ultrapassagem E você espera uma oportunidade Onde permite a ultrapassagem E aí E aí E aí